O Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura realizou nesta quarta-feira a primeira reunião de trabalho na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. São 23 membros, sendo 11 representantes do Poder Público Federal e 12 da Sociedade Civil, que neste primeiro momento trabalham para aprovar o regimento interno do comitê. A entidade tem como missão acompanhar e propor medidas para erradicar essa prática no país. Em 90 dias, os integrantes do comitê deverão indicar 11 peritos que vão fazer visitas sem aviso prévio a instituições com privação de liberdade, como penitenciárias e hospitais psiquiátricos. Os casos comprovados de tortura deverão ser encaminhados ao comitê para que sejam tomadas as devidas medidas. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto